Estão chegando aqui na praia com o meu novo super carro de luxo, isso mesmo, esse é o novo carro de luxo do menino gato E hoje eu vou levar ele aqui dentro da praia e quero ver qual vai ser a reação de todas as meninas de biquíni quando me ver com esse carro novo Ai ai, olha só meninas, olha só esse carro, que lindo, que top, é o meu carro novo Cuidado, cuidado, saiu da frente que eu tô passando de carro, saiu da frente todas vocês, isso mesmo, isso mesmo Ai ai, nossa caramba, ele é muito top, peraí, o que que essas meninas estão correndo atrás de mim? O que que essas meninas querem ir atrás comigo do meu carro? Não, sai daqui menina, sai daqui Ai ai, olha, elas estão querendo ir atrás do meu carro, não, sai daqui Ai ai, caramba, sai daqui menina, sai daqui, ai ai, deixa o meu carro, deixa o meu carro Ai ai, caramba, viu, sai daqui, sai daqui, olha O que é isso aqui? Deixa o meu carro quieto, viu, sai de perto dele Corujitas, o que vocês estão fazendo aqui? Menino gato, você viu esse carro legal aqui? Esse carro é meu e olha, eu vim com ele lá da praia e todas as meninas vieram atrás Como você conseguiu botar esse carro aqui? Eu vim andando, né, esse é o meu super carro de luxo Ai, eu posso ficar andando, né? Peraí, ô Corujita, sai daí, você não pode, você não sabe nem dirigir isso aí Não, eu não vou sair, não Não, não, peraí, ô Corujita, sai daí, ô Corujita, sai daí, você não sabe dirigir isso não Você vai acabar quebrando meu carro Ah, só porque eu não sei mesmo, dirigir, desde que eu saí Caramba, viu, olha Escuta, mas o seu carro é muito bonito Eu sei que é bonito, quem é mais bonito? Eu ou o meu carro? É, o seu carro, eu achei ele muito bonito Tá, você gostou dele? E você também tá bonito, assim Olha só eu aqui dentro dele, eu fico mais bonito ainda, tá vendo? Caramba, posso te dar um beijinho? Não, 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 não pode não Você tá vendo que eu quase não apareço aqui dentro do carro, olha, só fica um pouco da minha cabeça Verdade, olha, você bem pequenininho aí, você viu o Corujita roxa, como ele tá bonito naquele carro? Ai, ai, ai Sim, é o carro novo dele, é um carro de luxo? É um carro de luxo, inclusive ele é muito, muito rápido, sabia? Sai da frente, menino Ai, ele é rápido, né? É, quer ver, ó Ô, menino, sai da frente Vou mostrar pra vocês, ó Caramba, eu vou mostrar pra vocês, ó Fica vendo, fica vendo Olha só a velocidade dele Cuidado, cuidado Caramba, olha só a velocidade dele Sai da frente, sai da frente, sai da frente Ai Caramba, viu, ele é muito, muito rápido Você quase me atropelou, menino gato Não, eu não ia atropelar vocês não Deixa eu aprender a andar nele? É, peraí, é porque ele, ele é um pouco, muito rápido E você pode acabar batendo em alguma coisa Mas olha só, eu tava contando pra Corujita roxa que eu tenho duas novidades também Duas novidades? Que novidades? Sim, olha como eu consigo voar alto agora Caramba, ok Corujita, caramba Nossa, e elas tão voando juntas Como vocês conseguem voar assim? Porque é uma nova técnica que eu aprendi Caramba, eu não sei voar desse jeito ainda não E agora, eu sei correr rápido também Fica olhando Deixa eu ver, mostra aí Eu corro pras Olimpíadas, sabia? Sério? Tá, então vai Quero só ver Caramba, ela foi tão rápido Cadê ela? Corujita, Corujita Nossa, você foi muito rápido Tive uma ideia Vamos fazer uma aposta Quem é mais rápida correndo? Você ou meu carro? Eu vou ganhar Fácil Então vamos ver, vamos ver Vamos daqui de trás Onde vai ganhar a partida? Daqui de trás, ó Vem aqui, vem comigo Me sigam, Corujitas Venham aqui, vocês duas Já tô ganhando Não, não É só pra gente partir daqui, ó Pronto Agora dá a volta Dá a volta aqui E agora, Corujita roxa Olha, você vai ser a juíza Então, fala pra Corujita roxa Vim pra cá Pro lado do carro E pra ela ficar aí Parada Tá bom Fala pra ela ficar Aí, tá bom Aqui tá bom Pronto Isso, Corujita Fica aqui, Corujita Fica aqui que você vai ser a juíza Tá bom? Isso, isso A gente tem que ir até o fim da praia E voltar E falar com a Corujita que chegou O quê? Até o fim? Mas eu posso ir voando, né? Não, correndo, né? Não, mas é porque correndo Não vai ser rápido O seu carro Mas você falou que seu carro Sua corrida era rápida Então vamos ver Quem é mais rápido? O meu carro e eu Tá valendo O quê? Não, peraí, volta aqui Ai, caramba, ela já foi na frente Ai, caramba Ela já foi na frente Mas eu vou ter que tentar alcançar ela Ai, ai, caramba Já tô ganhando Tá ganhando, não Sabe por quê? Olha pro lado É claro Meu carro é muito rápido Volta aqui Volta aqui Até o fim aqui E agora dá a volta Dá a volta, dá a volta, dá a volta Pronto, agora volta Volta, Corujita Ai, ai Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou correr mais rápido Ai, ai, ai Não, não Claro que vou Claro que vou Não, não, não Você tá atrás Eu tô te vendo Não, você tá roubando E eu vou ganhar Cheguei Cheguei Corujita Rocha Ganhei A gente chegou junto Chegou junto Que nada Cheguei primeiro Porque o meu carro de luxo É muito, muito rápido Eu falei que eu ia ganhar Deixa eu ver Eu vou tentar então Peraí Que vai testar Não, peraí Volta aqui, volta aqui Corujita Ai, caramba Não, volta aqui Corujita Ai, Corujita Rocha Olha, ela pegou meu carro E foi lá pra frente Ai, ai, caramba A gente vai ter que esperar Ela voltar aqui Ela tá muito longe Ai, ai, caramba Eu não sei voltar agora O que eu faço Nossa, caramba Ela tá Eu nem tô mais escutando ela Caramba Ela foi muito, muito pra longe Menino gato Ela foi tão pra longe É, eu não tô Temos que esperar ela voltar aqui Corujita Menino gato Caramba Vamos esperar ela voltar Socorro Onde é que ela tá vindo? Não consigo voltar Não consigo Cadê? Eu acho que ela tá voltando ali Mas ela tá voltando de ré Vira o carro, Corujita Vira o carro que é mais rápido Você tá vindo de ré Eu não sei virar o carro Só vira ele logo Vai, vira ele logo Isso, vira ele Ai, ai, ela tá lá Cuidado pra não bater no meu carro Você vai bater no meu carro Ai, bicho Pronto Cuidado Você não tá batendo no meu carro todo Não, Corujita Pronto Agora devagar Devagar Agora devagar Não, não, não Você vai bater em tudo Ai, não, não Ai, caramba Desce do meu carro Você quebrou ele todo, Corujita Desce dele Não, não quebrou não Ele tá limpinho Desce, desce dele Você já estragou ele, Corujita Vai, desce do carro Não estraguei Ai, ai, caramba Ela estragou meu carro todo Você não vai mais andar, viu? Você nem sabe andar no meu carro Ai, ai, Corujita Não, eu vou andar Só mais um pouco Claro que não Você estragou ele todo Não, eu quero que você rende mais nele Ai, Corujita Como você viu, né? Por favor, por favor Deixa a gente andar Deixa a gente andar Só se a gente apostar agora Uma corrida até o final dessa pista E você ganhar Tá bom Então vamos lá Tem dois, um Alguém Pera, mas não é voando Ai, ela foi voando Não, voando Não vale Ai, quer saber Eu vou fazer a volta aqui Já vou voltar Já vou voltar Ai, ai, agora eu vou ganhar Agora eu vou ganhar Não, não, Corujita Tá bom Ai, ganhei Ganhei, ganhei 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 o que? Eu já tinha Eu já tava parada aqui Mentira Corujita Rocha Eu ganhei, não foi? O que? Agora eu vou ganhar no seu carro Não, peraí Volta aqui Você não sabe dirigir meu carro Corujita Olha, escuta Você vai correr E eu vou no seu carro Mas eu não sei correr tão rápido Desse jeito Sabe sim Olha só É só fazer assim Não, pera Volta aqui Volta aqui Calma Volta aqui Volta aqui Calma Eu já sei A gente pode fazer uma coisa Olha Que tal a gente andar de barco Andar de barco? Isso Pode ser Eu vou deixar seu carro estacionado aqui Tá Mas Vamos lá Corujita Eu acabei de lembrar de uma coisa Já tá ficando muito, muito tarde Já vai anoitecer A gente vai ter que ir pra casa, né? É, pode ser E o que você quer fazer agora? Eu acho que é melhor a gente andar de barco outro dia Vamos lá buscar meu barco com o carro Tá Vamos Como a gente vai levar ele? Assim, olha Eu vou colocar o carro aqui E eu trouxe aqui Essa parte Que coloca o barco Fica vendo Eu tô levando ela aí Nossa, ela é um pouco pesada Cuidado, cuidado Nossa, é uma carretinha? Isso, isso Agora coloca ela aqui Pronto Tá vendo? Que legal Deixa eu levar o carro Você não sabe dirigir o carro Você vai acabar quebrando ele de novo Será que eu consigo ir em cima da carretinha? Pera aí Não sei Tenta aí Vê se você consegue Tô aqui, tô aqui, vai Não, não consegue Você tá vindo? Vai voando, é melhor Chama a Corujita Roxa pra ir também Tá bom Vou voando Vamos, Corujita Roxa Ai, ai, caramba A gente tem que ir lá pegar o barco do Menino Gato Pra gente ir pra casa Isso, já já vai ficar muito tarde A gente tem que ir logo Deixa eu ver Onde é que tava o barco mesmo? Onde você deixou ele? Tá lá no final No final aqui Nossa, tá muito lá pra frente Tá, vamos lá buscar ele logo Ai, caramba Nossa Aí, aí, encontrei ele Será que você tem força suficiente Pra conseguir colocar ele aqui? Tenho, né Aqui, ó Tá, agora coloca ele aí atrás Isso, muito bem Será que você consegue montar Dentro do barco? Nossa, caramba Você conseguiu Ai, caramba Ai, que legal Nossa, caramba Ai, o Corujita E a Corujita Roxa? Ela vai ter que vir correndo Porque não tem espaço pra mais pessoas Ai, ai, caramba Vai ter que ir correndo Ai, ai, ai Ela tá vindo correndo atrás Ai, ai, ai O Corujita Roxa Você vai se cansar Você vai chegar lá Mas ela vai voando Ela vai voar Ela vai voando Então, vambora Vamos pra casa Ela vai voando Ela vai voando